12 horas e 8 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, não se esquece de mandar as fotos para o jogo do vôlei com a Holanda, que vai acontecer hoje na Arena Amadeu Teixeira. Tem ainda ingresso de cinema e tem o nosso agora premiado 3307 3950. Olha só o que a gente vai trazer para você, solta a sirene, Ricardo. Presta atenção no arrastão que teve lá na Manaus Moderna. 4 infratores, sendo 3 encapuzados e armados, roubaram pedestres e 3 estabelecimentos comerciais lá na Balsa Amarela, que fica atracada na Manaus Moderna. Quem conta os detalhes para a gente é a Ney Chapiama, aqui na tela. Ney? Márcia, foi exatamente isso. Foi neste ponto aqui em que os 4 elementos chegaram em uma voadeira e atracaram bem aqui, aqui na Balsa Amarela, na Manaus Moderna, no centro da cidade. Três deles desceram, um deles ficou fazendo cobertura aí para os outros comparsas. Os três estavam encapuzados e armados de revólveres e pistolas. Os três começaram a assaltar todas as pessoas que estavam chegando, as que estavam entrando, e depois, em seguida, eles foram para dentro dos barcos. Eles levaram das vítimas cordões, relógios, pulseiras e mercadorias do tipo cigarro e bebida. E além de ter levado de um desses barcos aqui, a renda de 500 reais. A gente tentou conversar com os proprietários, as vítimas das embarcações, mas ninguém quis comentar sobre o assunto. Eles apenas nos disseram que é bem comum ver, Márcia, esse arrastão aqui na Balsa Amarela, principalmente nos dias de domingo, que é o maior fluxo de pessoas que passam aqui, das que estão chegando dos banhos aqui, dos municípios aqui, próximo da capital. A 24ª SICOM esteve aqui no local, conversou com as vítimas. As vítimas foram até o 24º DIP para registrar o boletim de ocorrência e investigar mais esse caso, para tentar chegar aí a esses quatro infratores. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Muito obrigada, Meixa Piama. Falta de segurança ali pelos nossos rios, pela orla ali da Manaus Moderna. Manaus Moderna, isso aí não é de se estranhar, até porque nós trouxemos ali no fim de semana a questão da senhora que foi jogada também do paredão ali do centro da cidade da Manaus Moderna. Então a gente está vendo que está acontecendo briga, está acontecendo confusão, já teve esfaqueamento ali também na Manaus Moderna. É preciso que se redobrem os cuidados com segurança na Manaus Moderna, na nossa região portuária. É imprescindível que isso aconteça, para que a gente não veja as pessoas tentando se divertir, tentando curtir ali e, infelizmente, correndo o risco de serem assaltados, como acontece em outras zonas da cidade. Mas nossa região portuária está sendo vítima, infelizmente, dessas ocorrências frequentes. Frequentes. 12 horas e 10 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, acompanhou mais uma vez. Eu perguntei aqui do Ivan Nascimento, Ivan, a gente pode chamar isso de pirata? Não, não é pirata. Não é pirata. São ladrões normais de terra, que simplesmente viram ali uma oportunidade para roubar quem estava ali no amarelinho, na balsa amarela, e acabou pegando uma lancha ali e entregou. Agora, é importante saber quem é o proprietário da lancha. É difícil que o dono da lancha vá cometer assalto. Identifica quem é o proprietário da lancha, vê se foi empréstimo ou se foi locação, e vai descobrir quem são os quatro que roubaram a balsa amarela. Doze horas e onze minutos, você que teve o cuidado acompanhando o programa da comunidade, dá para eu chamar a vinheta, diretor? Gesiel, agora premiado no ar. O nosso bolo da boboa Tereza tem em três endereços. Tem Parque das Laranjeiras, tem lá no Parque 10 e tem também lá no Dom Pedro. Lembrando que você faz a sua encomenda, encomenda o seu bolo pelos telefones do bolo da boboa Tereza e vai lá buscar uma variedade infinita de bolos, bolos decorados. Esse aí é o Nega Maluca. Olha só isso, gente, bolo vulcão, Nega Maluca. Lembrando que você também pode comer lá no Parque das Laranjeiras, no bolo da boboa Tereza, no Parque das Laranjeiras. Toma seu café com leite, come o bolo da sua preferência, come só uma fatia, uma fatia e vai para casa feliz da vida. Ligação vem lá do Jorge Teixeira, foi esse diretor que falou no meu ouvido? Jorge Teixeira, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô? Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Valeu, diretor? Valeu! Pegou até fôlego para poder dizer. Com quem eu estou conversando agora? Quem está falando? Com Flávia. Tudo bem, Flávia, quem está em casa contigo agora? Flávia, Jorge Teixeira 2. Jorge Teixeira 2, está ótimo. Quem é que está contigo em casa, Flávia? Está eu, minha filha e meu pai. Está ótimo, tem que vir buscar o bolo hoje até as 5 horas da tarde, está bom? Ok. Se não, o Carlinhos come. Vai comer não, vai comer só eu. Ele não vai comer não, que ela vem buscar, está ouvindo. Se der 5 e 1, tu perde o teu bolo, viu, Ana Flávia? Vou sortear a Centerplex, vou revezar. Fiz Centerplex, fiz Cinemark, vou fazer Centerplex de novo. Atenção, Centerplex. Esse par de ingressos, par de ingressos Centerplex, que fica lá no Shopping Grande Circular, reinaugurado, novinho em folha, para você assistir o seu filme predileto, como a pessoa da sua, do seu carinho, do seu amor, pessoa que seja uma companheira, amiga, pessoa legal, ou pode ser o irmão, pode ser o pai, a mãe, fica à vontade, está bom? Então, pose para a foto, já saiu, meu Deus, não deu tempo de eu fazer a pose, saí com a cara torta, roda para mim, coloca a foto aí. Ah, nem apareci, está vendo? Porque você ainda fica no vazio. Não colocou o nome, não colocou o bairro, mas não tem problema, já ganhou. É muito importante que coloque o nome e o bairro. Ah, eu saí com a cara torta. De olho fechado e fazendo disco. Não tem jeito, tem problema, daqui a pouco a gente faz meme dessas fotos todas que estão vindo pela internet aí, tá? Pelo nosso WhatsApp. 12 horas e 14 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou o negócio do tijolo? Chegou o golpe do tijolo pela internet? Ah, Giovana da Compensa é a ganhadora do ingresso do Centerflex, mandou o nome agora. Obrigada, viu, Giovana? Olha, gente, 12 horas e 14 minutos, a May chega bem cedinho para poder fazer a ronda policial do programa da comunidade e mais um homem foi morto, dessa vez lá no Ouro Verde, na zona leste da cidade. A May traz os detalhes para a gente e conta como é que foi essa história, May. Foi isso mesmo, Márcia Cidvon Pereira da Silva, de 38 anos, o vulgo pochete, estava bebendo neste bar na rua James Maxwell, aqui no bairro do Ouro Verde, zona leste da capital. Era por volta de 7h30 da noite, quando dois homens em uma moto chegaram aqui na esquina da Rua Princesa, com a James Maxwell, e atiraram três vezes no pochete. Ele ainda tentou correr, mas caiu aqui na esquina da Rua Princesa. Aqui no local, a gente ainda vê as marcas de sangue do Cidvon. Cidvon, segundo alguns moradores aqui da área, Cidvon era envolvido com tráfico de drogas e há cerca de um ano, o irmão dele, que também era envolvido com tráfico de drogas, foi também executado aqui no bairro do Ouro Verde. Ele morava aqui há bastante tempo e era conhecido na área. Ele, algum tempo atrás, entrou na igreja e ficou fora do mundo do crime, mas que há pouco tempo ele teria voltado novamente para vender drogas. Segundo a polícia, Márcia, esse crime pode ter sido um acerto de contas do tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar mais esse caso. Eu volto com você, Márcia, o estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Agora a pessoa passa uma vida inteira fazendo uma coisa errada. Passa a vida inteira traficando drogas, no mundo do crime, começa quando é adolescente ainda. Resolve sair, saiu do mundo do crime. Óbvio que ele não vai viver como uma pessoa que passou a vida inteira vivendo corretamente, estudando, trabalhando. Vai ter dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho. Vai ter dificuldade para estudar. Vai ter dificuldade a se adaptar para uma rotina que ele não vivia. Aí não tem força de vontade para poder se readaptar a uma rotina que é a rotina correta, a rotina do bem. Volta para as drogas e perde a vida. Que saldo, né? 12, 16. Vamos para o intervalo com essas imagens. Vamos para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Vamos para o intervalo com essas imagens.